Fala galera, beleza? Aqui eu falo, é o Newton e hoje eu tô treinando pra vocês mais um vídeo aqui da nossa queridíssima série de Pokémon E bom galera, no vídeo de hoje, mano, a gente vai fazer algo incrível, que é finalmente derrotar aquele ginásio de gelo E ver se a gente encontra novos ginásios pra tá derrotando, porque mano, eu quero começar a pegar insígnias Porque eu quero chegar na frente do João e começar a me almoçar pra ele E bom galera, pra gente tá fazendo isso, a gente vai ter que tá voltando lá no nosso antigo centro Pokémon Que a gente começou a morar no início da série, porque o ginásio tá lá e depois de lá a gente vai ter que dar uma boa andada Pra procurar novos lugares, pra gente tá procurando ginásios E bom galera, antes da gente tá indo lá no ginásio pra ir atrás da nossa primeira insígnia Eu queria perguntar umas coisas pra vocês aqui, que no caso são Como vocês sabem, eu tô morando aqui na cidade agora, porque a gente se mudou, eu, o João e o Nicolas também, se eu não me engano E aí eu quero construir minha casinha aqui nesse terreno E eu queria perguntar pra vocês, qual tipo de casa vocês acham que eu deveria construir? Vocês acham que eu deveria construir uma casa medieval? Uma casa fantasy? Uma casa moderna? Digam aí nos comentários que o que tiver mais voto, na real pra ser melhor Eu vou postar na comunidade, então vocês passem na comunidade do canal e votem Também pode votar pelos comentários, tá bom? Eu vou considerar os votos aqui nos comentários também Mas se pode ficar mais organizadinho, passem lá na comunidade e votem lá Que aí, o que tiver mais voto, eu vou construir nos próximos episódios da nossa casa aqui, beleza? Mas bom, no vídeo de hoje, galera, o que eu quero tá realmente fazendo é tá derrotando o ginásio Então, sem mais delongas, bora pra lá! E beleza, rapaziada, tamo aqui e olhem só, mano, aqui eu ainda tenho alguns baús que eu deixei algumas coisas aqui, mano Temos algumas frutas aqui e, bom, eu vou pegar aqui algumas delas, ó Temos aqui algumas que enfraquecem esse tipo de gelo, ataques de gelo Vamos ver o que mais que a gente tem aqui Ó, beleza, as frutas que eu tinha ali, eu tinha três dessa gacha berry aqui Que é uma berry que enfraquece ataques super efetivos de tipo gelo em quem, tipo, tiver segurança da fruta Então, se o granite já tiver segurança aqui, ele não vai tomar tanto dano Então, eu vou colocar essas frutinhas aqui E, ó, vocês podem ver que eu tenho um cadabro aqui, mas eu não vou tá utilizando ele Eu só capturei por capturar, porque eu tô até pensando em upar ele Mas eu não sei, por enquanto eu tô... eu só deixei ele ali capturado E a gente tem uma frutinha aqui que melhora a precisão de ataques quando o nosso HP tá baixo E também temos outras que sharply raises a random stat quando o HP estiver baixo Eu acho que ele vai aumentar, deixar mais forte, alguma coisa assim Embufar algum status que a gente tiver quando o nosso HP estiver baixo Então, o que eu acho que eu vou fazer aqui é talvez tirar o... Eu vou tá tirando essa frutinha do Greninja, já que ele não é fraco contra ataques de gelo, né Ataques de gelo não são super efetivos contra ele Eu vou colocar isso aqui, que quando a gente tiver com o HP baixo Ele vai deixar mais potente algum status Eu vou guardar essas outras frutas aqui, porque essas frutas aqui não são tão boas E, bom, aparentemente eu já tô com tudo equipado aqui Eu acho que vai ser bem fácil a gente zerar esse ginásio Porque, se eu não me engano, os níveis dos ginásios ficam quando a gente encontra em ordem Então, tipo, como esse é o primeiro, é pros bichos estarem com níveis baixos Mas isso não é um problema, tá, rapaziada? Ó, e tem até um senhorzinho aqui Deixa eu ver aí, você é um mover reliner Só que eu acho que eu já mexi em todos os ataques dos meus Pokémon Então eu nem vou tá mexendo com você agora E também você nem é tão raro de achar Então eu não preciso ficar me preocupando tanto E, bom, se eu não me engano, a entrada do ginásio, rapaziada É bem aqui, ó, exatamente E, bom, aqui a gente tem um carinha que explicaria pra gente como que funciona A gente tem que fazer um parkourzinho pra subir E, se eu não me engano, o primeiro desafiante que a gente tem aqui A gente já derrotou Porque eu acho que foi num dia que eu tava tentando pra meu treco Pra Septile No caso, pra Grovar, eu acho E aí a gente já derrotou Então não dá mais pra batalhar com ela aqui Então o que que a gente vai fazer? A gente só vai vir aqui e vai passar E eu quero testar algumas coisas Porque eu não sou tão experiente em Pokémon quanto o João Então eu quero fazer uns testes Porque eu não sei, tipo, as fraquezas dos meus Pokémon E não sei quão eficiente eles são Então os Pokémon que eu quero testar aqui É o Septile O Green Ninja E o Beware E por que eu não uso logo o Delpox? Porque o Delpox eu sei que vai destruir tudo e todos daqui Porque ele é de... Aqui é gelo e ele é de fogo, né Então eu quero começar com calma, ó Aqui a gente já tem um Snorting Snor... Snorunt? Não sei falar o nome desse Pokémon Snorunt, sei lá E ele... Eu sei que ele é de gelo, né Ele deve ser só gelo esse daqui, se eu não me engano Então o que que eu vou fazer? Eu vou usar um ataque de planta Pra ver se planta dá dano nele Ó, ele usou E não é super efetivo Deu hit kill? Deu hit kill porque o bicho é nível 2 E meu bicho é nível 50 e pouco, né rapaziada? Pelo amor de Deus Então, ó Pokémon de gelo, pelo que parece, não é super efetivo Ó, não é super efetivo Então beleza Pokémons de planta não são tão efetivos Quanto pokémons de gelo Então agora eu quero testar o Greninja Porque o Greninja tem alguns ataques aqui Tipo esse Shadow Sneak E o Water Shuriken Que eu quero ver se... É que o Shadow Sneak, que é um ataque fantasma Depende muito do Pokémon, né Então eu quero testar o Water Shuriken Mas eu acho que a água não tem tanta eficácia contra a gelo Mas vamos ver, vamos ver Ó, ela enviou um Smotion Vamos aqui o Water Shuriken Ó, usou E não deu muito... Não deu super efetivo aqui no chat Então quer dizer que não é Realmente não é super efetivo Eu nem vou testar o Shadow Porque eu já tenho uma noção Que ele não é... Não vai dar super efetivo em Pokémon de gelo Porque, né, é fantasma E agora o outro que eu quero testar É o Huffle O Hufflet, né Pra ver se ele é bom Porque o Pokémon vai dar bom contra gelo, ó Tem um Swinub Swinub é um Pokémon que fica bem difícil, ó Aerial Ace Ó, Aerial Ace é super efetivo Na real não Ó, Aerial Ace também não é super efetivo Então, tecnicamente Pelo que eu tô entendendo aqui O Pokémon Vador não dá tanto dano, véi Tipo... Eu tô vendo que gelo Eu acho que dá bastante dano no nosso... Ó, aqui foi super efetivo Porque o bicho era de planta, eu acho Mas eu tô vendo que o nosso Huffle Não dá muita eficiência em Pokémon de gelo Mas beleza, ó Já zeramos aqui Todos os treinadores daqui Era o mesmo personagem Até a Ginasta Tá a mina do Ginásio aqui E, ó O nosso Huffle Ele comeu aquela frutinha de gelo Porque ele tomou ataque de gelo E enfraqueceu, né Mas, bom Vamos lá, ó Chegamos aqui Líder de Ginásio Batalha comigo O que que ela tem? Ela tem um Snorrent Vamos usar um Gigadrain Eu acho que o nosso Sceptile Já amassa todo mundo E, mano O Pokémon dela é nível 14 E tá atacando primeiro Com o meu nível 50, véi Como assim, véi? Qual foi, Sceptile? Ó, ela tem uma Foca Foca eu acho que toma muito dano Ó, super efetivo O Pokémon de água É arrebentado por Pokémon de... De planta, né Aí não tem muito o que fazer, ó Dual Shop, beleza Até um Pokémon nosso Pô Outro desse daqui Toma um... Um... Olha, esse aqui não afeta? Ataque Só errou, beleza Chegadrain E, beleza Nosso Sceptile até o Pôr de nível E... Aqui, galera Conseguimos Zerar o nosso primeiro Ginásio Conseguimos a nossa É... Insígnia de gelo E conseguimos um TM De Ice Punch Que é um ataque de gelo Muito bom, por sinal Eu acho, né Não é tão bom quanto o Blizzard Mas pelo menos a gente tem um ataque de gelo Caso a gente precise colocar Eu queria, inclusive, testar Isso aqui só pode usar uma vez Não, é ilimitado E, ó O nosso Greninja Ele consegue aprender ataque de gelo Mas eu não vou estar ensinando isso pra ele agora Porque... Não tem necessidade Então eu cremo o Greninja Eu ainda tô em fase de teste Tô vendo se eu vou deixar alguns ataques E tal Mas beleza, galera Já que a gente já derrotou esse Ginásio O que eu vou estar fazendo agora É procurar outro Ginásio Independente se é de fogo Psíquico Fantasma Independente disso E quando encontrar outro Ginásio Que eu realmente não sei onde tem, mano Porque, mano Eu já andei bastante no episódio Que a gente foi atrás da Vila Pokémon Foi atrás de explorar Pra pegar item E eu acabei não achando Então eu vou dar uma bela de uma explorada aqui E quando eu encontrar Um Ginásio novo Eu volto aqui no vídeo com vocês E a gente zera esse outro Ginásio Beleza? Então Eu vou lá E quando eu encontrar Eu volto aqui com vocês Fui! Galera Voltei aqui com vocês Mano Ó, eu encontrei uma pirâmide Meio estranha E, cara Além dela, tipo Ter esse osso aqui dentro dela Véi, ó Tipo, tem vários blocos de osso Ela tinha esses baús aqui E aqui dentro Tem uma pedra de mega evolução De Ancite Que é pra que evoluiu De Anci E, mano Eu não sei que Pokémon é esse Tô colocando na tela Pra vocês agora Mano Vocês sabem se é lendário, véi Me diga Ó, a gente vai conseguir Outra Crumbled Rock Que serve pra craftar A chave lá Mas, bom Se vocês souberem Pra que É, pra qual Pokémon Que essa pedra serve Pra mega evoluir Diga aí nos comentários Mano, que eu tô muito curioso E aí Quem sabe A gente não captura um Também, né Então, ó Tem bastante coisa aqui Tem um Spell Tag O que que isso aqui faz? Aumenta A coisa de Fantasma Consegui uma eficiência 2 Outra Golden Apple Não, beleza Consegui bastante coisa aqui Mas eu vou ter o vídeo aqui Com vocês rapidinho Só pra mostrar isso aqui Pra vocês, véi Pra vocês não acharem Que eu tô pegando no criativo Alguma coisa assim Mas, bom Eu vou continuar aqui Porque eu ainda não achei nada De uma vila nova Pra gente continuar Enfrentando o ginásio Mas é isso Eu só queria voltar aqui Pra mostrar pra vocês Que a gente conseguiu Essa jam seat E é isso, galera Quando eu encontrar A parada lá O ginásio Eu volto aqui com vocês E a gente Dá continuidade, beleza? Então, é isso Vou voltar aqui E fui Caraca, meu robô Tá evoluindo, galera Que i... Mano, é Stunks, véi Nossa, mano Não vi a hora dele Nossa, ele virou Nossa, ele é muito bonito, véi Olha, é super power Caraca Mano, conseguimos evoluir Nosso... Huffle aqui Pra Braviary E, mano Eu até volto ao vídeo aqui Porque a gente encontrou Esse boss raro Da equipe Rocket E aí eu resolvi voltar A gravar só pra mostrar E, mano Olha aqui, véi Agora nosso Pokémon evoluiu Virou Braviary Perdeu super power E, mano Agora a gente consegue voar O que vai facilitar bastante Pra mim procurar O ginásio Porque eu já encontrei Várias vilas Como essa daqui, ó Só que não tem o ginásio, né? Eu não tô... Tipo, a não ser que ele tá bugado Tá embaixo da terra Mas, ó Eu não tô vendo o ginásio Então, é... Isso aqui vai facilitar um pouco A nossa vida Na hora de achar os ginásios, né? E, bom Já que eu voltei o vídeo aqui Ó, a gente... O que é que aquele bicho Ele droppou? Ele droppou uma Black Flout E, pelo que eu entendi Uma é pra encontrar Pokémon forte E uma é pra encontrar Pokémon fraco Onde a gente usar E também eu consegui Alguns itenzinhos, ó Então tem uma Red Flout E, bom A gente conseguiu alguns itens aqui E nada demais Conseguimos até uma Friend Ball Mas, bom Vamos ver o que a gente consegue Nesses lugares Ó, a gente conseguiu Ó, outro negocinho de chave Iron Tail Que não é tão bom Tem outra... É... Waystone aqui Que eu vou pegar E tem a lojinha Pokémon aqui Vamos ver se tem alguma coisa Nessa lojinha Pokémon E, mano Se vocês estiverem escutando Fogos de fundo, velho Galera Que eu tô gravando em um horário Que os caras resolveram soltar muito Muitos fogos, velho Então eu não consigo Então, tipo Vai ficar muito ruim De eu ficar cortando a edição Então eu peço Eu peço que vocês compreendam, tá? Porque, mano Os caras resolveram soltar fogo Não tem o que eu fazer, tá ligado? Mas, bom, galera É isso Vou voltar aqui A procura do ginásio E quando encontrar Eu volto aqui com vocês Só vou ter o vídeo mesmo Por causa que eu tinha encontrado Esse boss ali Que tinha chance de dropar Alguma coisa legal Esse daqui é boss Desafrente normal Mas é isso Eu vou voltar aqui procurar E é isso Daqui a pouco eu volto Galera Mano Acabei de voltar Véi Tava explorando aqui Encontrei outra vila Sem ginásio, inclusive E aí eu vim aqui de boa No centro do Pokémon, mano E aí eu tava aqui Olhei o baú aqui Falei Ah, não tem nada Só tem o Max Revive e tal Aí eu olhei nesse baú E olha o que tinha aqui Uma parque... Mano Rapaziada, a parquebal É tipo uma master ball, mano Parquebal captura qualquer coisa, véi Rapaziada, tecnicamente Eu achei uma master ball Mano Que viagem essa, véi Mano, ó Peguei Não quero nem saber Ah Peguei aqui, ó Esse negocinho aqui Mano Tamo cheio das coisas Inclusive Vou até botar o Wastone aqui Vou voltar lá em casa Colocar aqui como Ah Vamos voltar lá em casa, rapaziada Aqui adendo o nosso baú Pra guardar nossas coisas, véi Porque vai Caraca, mano Eu queria achar só um ginásio Achei uma parquebal, rapaziada Às vezes eu não sei o que ia achar Uma parquebal, mano Parquebal é tipo uma master ball A gente consegue capturar qualquer pokémon, véi Tecnicamente a gente tem um lendário garantido já, rapaziada Mano, na moral Tô muito feliz, véi Tô triste que eu não encontro o ginásio Já andei pra caramba Mas tô muito feliz Que a gente tá conseguindo um monte de coisa aqui, véi E, mano Ó Vou até colocar um Wastone aqui do lado da base É Base Do Newton Do Newton Pronto Véi, de verdade mesmo Nem eu sei mais o que que tá acontecendo, rapaziada Mano, na moral Eu de verdade não esperava que eu encontre uma Uma pokébola lendária, tá ligado Mano Eu não esperava isso, véi Tipo Mano, eu também ia ter um susto De De quando eu abri o bagulho E veio isso, mano Porque, véi Não faz sentido, tá ligado É completamente sem sentido Inclusive, véi Eu tô vendendo um monte de item Que a gente não tá usando Por exemplo Agora eu tô até Agora eu tô até reparando Que eu tô Vacilando, véi Eu posso vender esses TM aqui, ó Vamos vender tudo Aqui, ó É o Blizzard E o Tails Leip Eu já tenho um TM de Blizzard Então eu vou vender, tá Não tem problema Ó, vendemos Tails Leip Mano, tamo ficando rico Agora que eu parei pra pensar Eu deixei um monte de TM pra trás, véi Mas, mano Na moral Eu não tô nem aí Nem ligo mais É Porque a gente tá conseguindo Porque a gente tá conseguindo E, mano, a gente achou uma Pokébola lendária, fi Já valeu meu dia inteiro hoje, véi Não tô nem aí, mano É, ó Consegui uma Iron Ball Uma Heavy Duty Boots E, mano Na moral, véi Tô bem feliz Só que de todo jeito Caraca, um Mega Build Eu spawno um Mega Build Caraca, que susto Mas, mano De todo jeito Eu vou ter que continuar aqui, ó Voando Minha vidinha Seguindo meu rumo Pra ver se eu encontro O Ginásio, galera Porque eu quero, pelo menos Derrotar mais um Ginásio Daqui a pouco Se duvidar o vídeo Fica com 20 minutos De tanto que eu tô explorando Encontrando item E mostrando pra vocês Mas, bom Eu vou Agora, mano Eu vou atrás do Ginásio, véi E eu espero que a próxima vila Que eu encontre Realmente tenha Ginásio Porque eu não aguento mais, véi Eu tô voando há muito tempo Tá ligado? Vocês não tão ligado O tanto de tempo Que eu tô voando Então Eu vou voltar aqui A procurar E agora Eu espero que eu só volte Quando eu encontrar Esse bendito Desse Ginásio, véi Mas, assim Se eu encontrar outra Park Ball Uma Master Ball no baú Não ligo de volta o vídeo não, tá? Minecraft Mas, bom, galera É isso Vou voltar aqui Procurar o Ginásio E daqui a pouco Estamos de volta aí Bom, galera Tô de volta aqui, manos E, galera Voltei aqui pra casa Pelo simples motivo de que Mano Eu tô há quase duas horas Explorando Voando Andando E, mano Eu não acho O ginásio Não acho mais ginásio É sério, galera Eu não acho Mais ginásio E, bom Eu resolvi tá desistindo Porque, mano Eu consegui tanto item Mas, tanto item Mas, tanto item Que eu não ia ter lugar Pra guardar E aí Eu resolvi voltar pra casa Conversar com vocês E mostrar as coisas Que eu consegui, mano Eu consegui algo incrível Que eu tenho que mostrar Pra vocês Pra já E, bom Antes de tudo Eu quero mostrar pra vocês Alguns itens aqui E, ó Eu separei aqui Por, nesses quatro balls Tudo que a gente conseguiu, ó Começando por Pokébolas Mano Eu não sei qual Pokébolas eu tinha Acabou misturando Mas, o que eu sei que eu peguei Que eu tenho uma vaga lembrança A gente conseguiu Park Ball Ultra Ball Premier Ball Moon Ball Dream Ball Level Ball E Love Ball Também conseguimos um monte De Pokébola normal Tem um pack 11 aqui agora Fora as que eu usei Pra capturar alguns Pokémons Que eu já vou mostrar pra vocês Conseguimos aqui um monte De HM, TM Memory Mano Eu queria perguntar uma coisa Pra vocês Pra que serve essa Memory Que ele é como um HM, um TM, véi Eu não sei Eu não entendi muito bem Pelo que eu li E, mano A gente conseguiu um monte De TM bom Tipo Esse punch foi do Ginásio Que a gente zerou, né Só que a gente conseguiu um monte De coisa Tipo Shadow Claw Cross Poison Thunder Punch Electro Web A gente conseguiu um monte De TM bom E também a gente conseguiu Um monte de item Que a gente coloca Pro Pokémon segurar E, mano A gente conseguiu um Lucky Egg, véi Eu fui em tanta zila, mano Que eu acabei conseguindo Um Lucky Egg no Pokestop E, mano Olha o tanto Eu consegui 3 dessa botinha aqui Consegui 3 desse Dragon Fang Consegui um Electrum Z Consegui 3 desse Twister Spawn Consegui um monte de coisa, véi E aqui nos itens Que é consumíveis, mano A gente conseguiu um monte de coisa Conseguiu XP Candy Harry Candy De XP Candy S Eu não sei qual é a diferença Desses dois Eu acho que esse aqui Dá mais XP do que esse Mas conseguimos um monte de coisa Conseguimos também Essas Flauta aqui Que eu vou dar uma estudada Pra ver o que que é Se vocês souberem também Comenta aí E também, galera A gente conseguiu mais 3 pedaços Da chave aqui E, mano Agora, tecnicamente Só falta essa daqui, ó A gente tem todas Menos a Essa Crumbled No caso, todas Essa Crumbled Mas essa daqui, no caso A gente só não tem Essa daqui Parece uma raiz Pra terminar de fazer a chave E, mano A gente já tem quase Tecnicamente a chave Do... Desse bichão Feito aqui Consegui mais uma De ferro também Eu consegui Outro desse Comet Shard Que serve pra fazer Um Lunarizer Consegui uma Lucarionite, mano Isso aqui eu acho que Eu não voltei Eu não vou ter take Pra mostrar pra vocês Mas eu consegui Uma Lucarionite Então um dos Pokémon Que eu vou querer Ir atrás agora É um Riolo Ou um Lucario Vou procurar Porque, mano O Lucario é muito OP O Mega Lucario E, mano Aqui tem algumas coisinhas Que eu consegui Que supostamente Era pra me vender Só que eu não vendi Eu também consegui 5 desse Ice Stone Shard Que eu achei Em uma vila de gelo E, mano Eu lembro de ter comentado Que eu queria Tentar encontrar Um Vulpix De Alola E, galera Eu encontrei Não só um Mas eu encontrei 5, velho Consegui 1, 2, 3, 4, 5 Tudo na faixa etária Do nível 15 ao 19 No caso 15 é 16 Tudo aqui é 16 Esse aqui é 15 Esse aqui é 19 E, mano Eu tava dando uma olhada E, pelo que eu vi Esse aqui é o que eu deixei separado Ele é o melhor que eu capturei Eu acho Porque ele perde Special Defense Que não é tão bom Mas ele ganha Special Attack Que eu acho que é muito bom E, graças a esse Special Attack Ele vai dar muito dano Porque eu acho que O forte do Vulpix de Alola Ele perdeu o ataque Pra ganhar Special Attack Tá ligado Então, mano Eu, tipo Véi Eu tô muito feliz Que eu consegui esse Pokémon aqui Ainda tem vários outros aqui Só que esse daqui Ele não perde nada Olha Kirk Tem esse outro aqui Que ele é Lex Que ele ganha Defesa E perde Special Defense Tem esse que é Bravo Que ganha Ataque E perde Speed E tem esse outro aqui Que ganha Defesa E perde Special Attack Eu não sei qual que é melhor Eu fico em dúvida Entre esse que ganha Ataque Ou esse daqui Que ganha Special Attack E perde Defesa Que é o Rash Ou esse que é o Brave Eu acho que esse daqui Que tá no nível 19 É melhor Eu vou estar Vou upar ele, mano Vou tirar um episódio Só pra upar ele E, mano, a gente conseguiu Outros Pokémon Tipo o Togemaru Que eu capturei Porque eu gosto dele O Snubbull Que talvez ele seja Uma boa opção Pra gente no futuro Capturei um Cadabro No início do episódio Capturei um Gelide Galiei Sei lá o nome desse Pokémon aqui Porque ele é de gelo Vai que ele seja um Pokémon Só de gelo Capturei esse Pokémon Que ele me lembra o Sudowoodo Que é uma pré-evolução Se eu não me engano Capturei um Rotom Por quê? Por que sim, tá ligado? Por que não capturar um Rotom? E também capturei um Dugtree E o de Alola Que ele é Groudon E Steel, né, mano? Eu acho que ele é melhor Do que um Dugtree normal E, bom Foi esses Pokémon Que eu capturei E, tecnicamente Todos os itens Que eu consegui Foram esses E, mano Eu tava reparando aqui Enquanto eu tava falando Com vocês Que tem esse Pokémonzinho aqui Que pra gente capturar Ele não é com Pokémon A gente nem consegue Entrar em batalha com ele Pra gente conseguir Tá pegando ele A gente precisa fazer Esse Zygarde Cube Que pra isso A gente precisa de Quatro blocos de Slime Quatro Alumínio Plate E uma Box A Box é fácil de fazer Só que o problema É o Slime Que eu acho que Eu não tenho Slime Ó, vamos dar uma olhada Ó, aqui a gente tem seis E é isso, ó A gente só tem seis, galera Então, mano Eu tô vendo que esse Pokémon Ele spawna bastante Por aqui Que é a terceira vez Que eu tô vendo Uma vez eu vi com o João Outra vez ele em off E, mano Eu vou tentar capturar Esse Pokémonzinho depois Eu não sei se ele é bom Eu lembro de ter visto ele Em um filme de Pokémon Só que eu não sei Se ele é tão bom, né Porque, às vezes Os Pokémon do desenho E do filme Não são os melhores Vai ter gente falando Que Pokémon não é desenho Mas, na minha época Quando eu era criança E a galera falava que é desenho Então, por isso que eu chamo de desenho Mas eu sei que ele é anime Tá ligado? Mas, tecnicamente é isso Foram todas essas coisas Que eu consegui Infelizmente não consegui Encontrar outro ginásio Eu realmente queria encontrar Outro ginásio Porque, mano Eu queria, tipo Chegar no João e falar Eu queria derrotar três ginásios Nesse vídeo Pra me chegar no João e falar Que, ó Teu três medalhas E você não Mas, bom É isso Não consegui Nem sempre tudo Sai como a gente quer Mas, bom, galera Eu acho que eu vou finalizar o vídeo por aqui Eu espero de verdade Que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje, mano E se vocês querem mais vídeos Dessa série aqui do canal Não esqueça de deixar um like Beleza? Mas é isso, galera Eu vou finalizar o vídeo por aqui E é isso Valeu Falhou E fui isso E fui isso